Boa tarde pessoal, quase boa noite né, vou contar um fato que aconteceu comigo, antes de dar uma errada, quero deixar bem claro que não tem nenhuma conotação religiosa, espero que quem tenha outras religiões, outros tipos de fé, outros tipos de crença, usem o bom senso nos seus comentários e sejamos, como se diz, ter o bom senso, porque tudo é mistério da nossa fé, não dá pra a gente impor nada pra ninguém, resumindo, um fato que aconteceu, curioso, bastante interessante, o pessoal gosta, disseram que querem ouvir, contar as histórias, contando as histórias pra mim, vamos contar, certa vez eu vinha vindo de Rio de Janeiro, e passando em Taubaté, próximo à Aparecida, onde tem a paróquia, a Basílica da Nossa Senhora Aparecida, né, e eu ao olhar pelo retrovisor do meu caminhão, eu vi uma cinta dessa, cinta de amarracarga, que tava solta, e eu parei no apostamento pra ir lá arrumar, né, aquela cinta que tava solta, e eu achei um local ali, eu fui reduzindo as marchas, e gostei lá, e naquilo vinha vindo um próximo ali, um andarilho, quando ele chegou perto do menino, ele ficou ali, olhando, assuntando, ele perguntou, o caminhoneiro, falei, pois não, meio assim, com, falei com um tom meio, meio nem aí pra ele, né, ele falou, o senhor quer uma fitinha da Nossa Senhora Aparecida, uma lembrança, aí eu falei, daí, 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 sem muito interesse, aí, quando ele me deu assim, ele falou, eu peguei naquele, ele falou, que cor que o senhor quer? É uma fitinha que vende lá no santuário, Nossa Senhora Aparecida, que é de lembrança, ele falou, que cor que o senhor quer? Eu falei, ah, tanto faz, tanto faz, qualquer um, mas ele me deu assim, quando ele me deu a fitinha que eu peguei naquela fitinha, ele falou, mas tenha fé, hein, nossa, cadê um troço ruim assim, ruim não, um troço, um cara frio, assim, um arrepio, uma sensação diferente, sabe, quando eu peguei assim, na fitinha da mão dele, ele falou, mas tenha fé, hein, deu um troço estranho, assim, era uma sensação boa, mas era uma sensação diferente, assim, não tinha sentido aquilo, não, quer dizer, e ele falava com uma voz, assim, bastante serena, bastante, com a dicção muito perfeita, assim, pra ser um mandarilho, não tinha cheiro de álcool, mas ele tava com cheiro muito ruim, cheiro de, assim, tomar banho há vários dias, tava, literalmente, catigando, né, estranho, assim, ele tinha uma áurea, assim, muito forte, parecia um, não era normal, tinha um jeito diferente dele olhar e falar, assim, falava de uma forma muito serena, aí eu falei, peguei a fitinha, assim, né, o senhor está indo aí, pôs uma água no braço, ele falou, o senhor está indo pra onde, caminhoneiro? Ele falava assim, num tom bem, com a dicção bem boa, ele falou, ah, está indo pro sul, pra Curitiba, ele falou, o senhor está com muita pressa? Eu falei, normal, pressa normal de caminhoneiro, ele falou, não, o senhor talvez esteja pensando uma forma, é, prejorativa da minha presença aqui do lado do senhor, mas eu, eu tô vindo, eu sou um fiel pagador de promessa, eu vim lá de Bauru, a pé até o santuário da Nossa Senhora Aparecida, deitou voltando a pé, mas eu tive um problema muito grave nas minhas pernas, e eu não vou conseguir voltar a pé, aí ele pegou assim, estava com a calça toda suja, já estava com o tênis rasgado, bem usado, suado, assim, aí ele levantou, tirou aquele tênis, e o pé dele, assim, estava envelopado num pacote de plástico, pensa no cheiro horrível que estava aqui, eu falei, não, não, não precisa mostrar nada não, moço, eu falei, não, eu quero mostrar o senhor, aí ele levantou assim, a calça plena dele, assim, estava toda necrosada, roxa, roxa, roxa mesmo, preto, inchada, dessa grossura, assim, aí ele falou, eu não vou conseguir voltar, eu queria ver se o senhor não me dá uma carona, até uma altura, porque a promessa que eu fiz, eu teria que voltar a pé, mas eu não vou conseguir, ele falou, porque eu tenho condições de pagar até um avião, para voltar para a minha casa, mas a minha promessa não seria concreta, porque, eu falei, curioso, que promessa que o senhor fez? Eu falei, não, a minha mãezinha querida, ela, ela foi um, a gente mora no interior, e ela foi buscar água no poço, que a gente tinha na chácara, e acabou escorregando, e machucou o pé com o prévio, e isso já faz muito tempo, e ela enfeccionou aquele prévio, e deu teto, e como nos passaram o tempo, uns dois, três anos, acabou dando um câncer, naquela perna dela, e depois a gente trouxe ela para a cidade, e com alguns diagnósticos médicos, tudo mais, teria que importar a perna dela, para poder ela sobreviver, senão o câncer poderia se alastrar mais ainda, e ela não ia poder sobreviver, e eu fiz uma promessa para minha mãezinha querida, que se ela sarasse, voltasse a andar, eu pagaria essa promessa, que eu viria a pé até a Nossa Senhora Aparecida e voltaria a pé, mas eu tive muito problema aí com as minhas pernas, como o senhor pode ver, e eu não vou conseguir voltar, aí eu pensei, mas ele tinha alguma coisa muito diferente, era uma coisa estranha, que eu não conseguia definir, ele falou, ó, eu posso levar o senhor até a Castelo Branco, que era a saída lá da Martinal, daí eu peguei um lençol velho, que tinha ali, botei no banco, e não sei porque eu acabei dando carona para aquele senhor, aí a gente veio conversando um pouco, ele falando que teve empresas e coisa e tal, em Bauru, daí ele falou, o dia que o senhor for lá, o senhor pode visitar minha família, será muito bem recebido, e tal, conversamos com outras coisas e tal, e ele foi indo, logo, logo chegamos ali, a viagem não durou, acho que duas horas e meia, mais ou menos, acho que nem chegou a durar isso, duas horas, e logo chegamos ali na Castelo Branco, mas ele estava com um cheiro muito forte, estava insuportável até no caminho, não falei nada, fiquei aguentando aquilo, depois acabou sumindo aquele cheiro do caminhão, e quando chegamos lá na Castelo Branco, que eu ia deixar ele ali, eu parei o caminhão, e eu acho que não fechou bem a porta, ele agradeceu, me deu mais duas fitinhas daquela de lembrança, falou que era para me levar para minha família, aí ele agradeceu, desceu, daí eu acho que não fechou muito bem a porta, e eu aproveitei para descer, dar uma mijada, e fechar a porta, mas quando eu desci, mas foi assim, questão de segundos, ele desceu, assim, o caminhão é alto, daí ficou assim, não avistei ele ali, aí eu desci aqui, quando eu dei a foto lá, o homem sumiu, mas sumiu, sumiu mesmo assim, do nada, não vi mal, olhei para todo o carro lá, então olhei debaixo da carreira, o cara sumiu, questão de 3 segundos, não tinha mato, não tinha nada perto, ele sumiu, rapaz, que coisa, rapaz, que estranho, mas olha, eu fiquei aqui, encocado, rapaz, o carro parou aqui, pegou, mas não dava tempo, mas que coisa, cadê o homem que estava aqui? Não tinha mais cheio dentro do caminho, não tinha mais nada, falei, a fitinha ficou ali comigo, rapaz, que estranho, mas tudo bem, passou, viajei, passei, e aí um tempo passou, uns 3, 4 anos, uma vez eu estava passando lá pela cidade, que ele falou, acho que era Bauru, era Bauru, é Bauru, sim, Bauru, Bauru, aí eu lembrei, rapaz, daquele, ele deu uma demão, lembrei daquele homem lá, no endereço, agora eu não me recordo, eu tinha marcado, às vezes, eu esqueci, não lembro, não lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, aí eu disse, eu vou lá visitar aquele homem lá, para ver se é verdade aquele homem, que até hoje é estranho, flogueira ali, aí rapaz, eu pensei assim, vou lá visitar, aí que estava passando perto, achei, peculi no mapa, achei o endereço, cheguei lá, bati palma, ninguém respondeu, tinha um cachorrinho pretinho assim, ficou latindo, bati palma de novo, nada, daqui a pouco veio uma menina lá, na frente da menininha, eu falei, oi, tudo bem? Ela saiu correndo assim, nem que naquilo ia saindo a senhora, ela pegou e entrou assim no meio das pernas daquela senhora, assim, acho que com vergonha, uma coisa assim, né? Tipo, o que a gente fazia quando era criança, assim, gostava do meio das pernas, ficava ali, né? Aí uma senhora estava com um vestido, assim, e eu falei, boa tarde, minha senhora, boa tarde, moço. Eu falei, eu sou caminhoneiro, e uma vez eu aconteceu um fato assim, assim, sabe? O seu filho estava pagando uma promessa, ele estava vindo da parecida, e ele pediu uma caramba, eu deixei ele na terra de altura e tal, e eu queria ver como é que ele está, tudo bem, se ele... se ele... como é que foi, se ele conseguiu voltar ou não. Daí eu olhei assim, ela estava tipo com uma bengada, eu falei, a senhora é a mãe dele, né? Dona Rosalina. Eu falei assim, somos... Como é que está a perna, ela não está bem, graças a Deus, melhorou, secou. Aí ela tinha que estar com um vestido, assim, ela levantou um pouco, mostrou a perna, estava tudo melhorado, assim. Ah, que bom. Pois é, o seu filho estava pagando uma promessa lá, que ele falou que o senhor tinha... Pro moço. O meu filho faz muito tempo que morreu, moço. Como assim morreu? Ele morreu depois daquela vida? Não, moço, meu filho morreu, hein? Acho que foi em mil novecentos e setenta e um. Falou uma data lá, que fazia muito mais daquele tempo que eu tinha dado carona pra ele. Eu falei, não, meu senhor, você está brincando, deve ser outro. Então, eu falei, não, não, ele morreu, morreu em um acidente de carro. Falei, que coisa, amor, isso não pode ser verdade uma coisa dessa. Eu dei carona pra ele na estrada, não é esse o seu nome, você disse, é assim, é isso. Ele foi logo depois que eu machuquei a perna. Aí ele até falou que, realmente, alguma coisa tem ligação que ele falou, que ia fazer uma promessa pra Nossa Senhora Aparecida, que se eu melhorasse e tal, ele ia lá, a perna, a Nossa Senhora Aparecida ia pagar essa promessa. Mas ele não chegou a viver pra pagar essa promessa, ele morreu antes disso. Morreu num acidente. Não é, minha senhora, você não faz isso não, minha senhora. Faz sim. Aí, rapaz, eu fiquei com o cara, com aquele negócio, a mulher também ficou meio assim. Mas me tratou muito bem, me recebeu, me entrou lá pra dentro, me deu bolo, me deu café. Olha, foi uma coisa mais linda do mundo, sabe? Na época eu não tinha telefone celular pra tirar foto. E, gente, eu fiquei até hoje, eu me arrepio de lembrar dessa história. Foi um fato que aconteceu, ela melhorou. Ela falou, ah, depois daquilo a gente rezou muito pra Nossa Senhora Aparecida, rezou pra ele e eu melhorei da perna. E eu fiquei com aquilo encurrado, nossa, que coisa estranha, né? Falei, será que a pessoa era um espírito, era uma visão? Ou eu tava dormindo, ou eu sonhei, isso não é possível. Até hoje eu não consigo entender isso. Galera, desculpa aí se vocês não acreditarem, mas é um fato que aconteceu comigo. E, por favor, sem conotação religiosa, sem comentários abobados, porque...